Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Brasil, o seguinte Brasileirão de novo, terceiro, para fechar essa política de Brasileirão, para a gente finalizar os assuntos, claro que se tiver mais coisa a gente vai trazer, mas vamos tentar finalizar esse Brasileirão, essa análise final do Brasileirão, com algumas reflexões que para mim foram muito importantes, quando a gente começa a caracterizar a posição, você começa a ter um problema muito grande, que é entender a natureza da posição, então a gente vai trocar uma ideia sobre esse entendimento a partir de três critérios que eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, primeiro critério, tempo, quanto tempo esse cara passa em campo, por que esse é um critério importante? Porque se eu tenho muito tempo passado em campo, é sinal, claro, que eu tenho mais minutagens para avaliar, faz sentido, tenho mais tempo, eu consigo avaliar esse cara fazendo mais coisas, ou pelo menos eu consigo ter o mesmo grau de observação durante mais tempo, pensando, por exemplo, no goleiro, que é essa parte aqui, que já vai apontar aqui o nosso laserzinho, o que acontece com esse goleiro? Em termos de tempo, a média dos goleiros que a gente colocou ali naquela seleção, dos cinco, no primeiro vídeo e no segundo, depois de uma olhada lá, também vale a pena, quando você vai para essa média de tempo, eles jogaram basicamente 95% de tempo, e aqui você vai ter o desvio padrão em laranja. O que é o desvio padrão? É o quanto que de fato eles vão alterando entre eles, ou seja, dentro daquele conjunto tem o quanto de fato eles vão alterando o tempo. Então poderia ser, sei lá, aqui numa média, por ser alto fica mais difícil, mas aqui no zagueiro fica mais fácil explicar. Por exemplo, você tem 70% aqui de tempo. Podia ser que você tivesse um zagueiro que jogou muito, 50% do tempo. E aí você tem um outro cara que jogou 100% do tempo e a nota foi parecida. Então o que acontece com esses dois? Na hora que eu começo a mesclar esses dois, ele vai me dar uma média próxima a essa, um desvio padrão muito alto. A ideia é mostrar algumas coisas para vocês em relação a tempo nesse sentido. Você tem aqui em azul, que é essa primeira escala aqui, de 0 a 100, quase 100% do tempo, com baixo desvio, que é essa escala dessa lateral de 0 a 20. O que isso quer dizer? Meu goleiro nunca sai. Ou se sai, ele sai, ele sai no jogo. Assim, eu tenho um goleiro, por exemplo, que tomou o vermelho e foi suspenso. Eu tenho um goleiro que machucou e não jogou. Eu tenho um goleiro que jogou na seleção e não jogou um jogo, por exemplo. Algo do tipo. Tirando isso, seu goleiro não sai. Tá? Quando você vai para a zaga e da zaga em diante, o que você vai ver? Quem jogou muito, cara que jogaram pra caramba, jogaram ali em média 70% do tempo do que tinha da competição. Tá? Dos caras que jogaram, você teve uma média de desvio padrão de quase 10%. Acima, 10 pra baixo. Isso quer dizer, você teve cara de 80 e cara de 60. Teve um cara, por exemplo, com 50 cravado. Tá? Então, esse cenário de você ter esses caras ao tempo mais ou menos mesmo, indica que quando você estiver vendo jogadores de linha, vai apresentar um cansaço natural ali mais ou menos com 70% do tempo. E aí, nesse cansaço natural de 70% do tempo do jogo, é a parte que você vai substituindo os jogadores. Você pode até ter os seus 11. E aí, entra naquela parte que o treinador fala, não, pô, eu só contava com o cara até os 15 do segundo tempo. Por que ele tá fazendo essa conta? Basicamente, a tecnologia passou pra ele que, muscularmente, aquele cara sobra, entra, tá ali e depois estoura. Você vai até o limite ou até próximo do limite, esse cara, depois tira o cargo. Tá? Isso fora questões do tipo, não tá rendendo mais. Ou seja, o cara não tá mostrando necessariamente que fisicamente não tá rendendo, mas os números e análise que você tá fazendo dele ao longo do jogo mostra que ele tá indo mal. Ou que você quer mudar, por exemplo, e aí você tá indo até bem. Por alteração de posição, você começa a reorganizar a equipe em campo pra ter esse tipo de situação. E onde você vai mudar? Em outras áreas. Então, os melhores jogaram mais ou menos a mesma coisa. E tiveram mais ou menos o mesmo desvio de tempo. Tá? Isso, jogador de linha. Pra gente entender a diferença da linha pro goleiro, tem algumas coisas que vão vir mais à frente. Beleza? Claro, né? Então, vamos ao segundo. Impacto. Tá? E aí, vocês vão ver ali em cima, tem um desenho, não sei se vai ficar tão claro no vídeo pra vocês. Tem uma bolinha impactando uma rede, tá? Por que eu tô falando isso? Há uma necessidade de a gente observar o jogo muito mais pelo impacto que se tem e aí entender quais são os principais jogadores, da onde você vai poder tirar coisas, do que necessariamente só ir pela capacidade dele realizar bem a função. Coisa diferente. Pode ter um jogador que realize muito bem a função, mas ele tem impacto muito baixo. Tá? Então, vamos a todos aí, tá? Um por um. Linha em azul, que vocês estão vendo aqui, o impacto de 0 a 100. Linha em laranja, o desvio padrão de 0 a 20%. Tá? Perente a esse daqui. Então, o que acontece? Meu goleiro, ele tem um baixo desvio padrão e um alto impacto. Então, ele é o último cara a agir pra impedir um gol. E nesse Brasileirão, você tem excelentes goleiros. Ah, Iago, como assim eu tenho excelentes goleiros? Como a equipe acabou de cair. Entre os que acabaram de cair, o Tadeu, o Bongo, o João Paulo. Curitiba e América acabaram trocando ao longo do campeonato, nem vou trocar nessa frente. Nos que ficaram próximas zonas de rebaixamento, Bahia, Cruzeiro. Bahia, Cruzeiro, Vasco e Corinthians. Está falando de Cássio. Rafael Cabral, muito bem. Está falando também do Vasco com o Léo Jardim. E está falando do Bahia com o Marcos Felipe. Quatro grandes goleiros. Pô, vamos subir pro... A gente pegou a tabela na parte de baixo, da nona à décima segunda. Você tem, no caso do Inter, o Coche. Do São Paulo, o Rafael. Bom goleiro. Tá? Cuiabá com o Walter. E o Fortaleza com o João Ricardo. Todos muito bons. Isso eu estou pegando, assim, do nono pra baixo. Se a gente for colocar os oito primeiros nessa ponta, ali com grandíssimos goleiros. Inclusive, no mundo de seleção brasileiro. Dois, né? Se for qual o Asperger também teve. O Bento também teve. Três. Assim, você tem muita gente boa no meio. Nesse balaio todo. Tá? Então, você tem ali, nesse cenário, o goleiro impactando muito e tendo pouco desvio padrão. Ou seja, ele alterna pouco a performance. Tá? Vamos continuar. Entre os que alternam pouco a performance. Vamos até a linha de defesa. Então, zagueiros, laterais e volantes alternam pouco. O que acontece se o meu zagueiro é mais decisivo do que o meu lateral e é mais decisivo do que o meu volante. Então, você tem uma quedinha ali. Por que você tem essa queda? Porque o meu zagueiro, ele vai participar diretamente do bloqueio. Ou seja, na hora que alguém for finalizar, você tende a finalizar mais frontal e há uma tendência grande do seu zagueiro estar ali. Então, ele sofre o bloqueio. Ele faz o bloqueio. Na maioria das vezes. Então, ele impede que a bola vá ao gol. Então, se eu estou olhando para o meu goleiro, o cara que gera maior impacto. Porque na hora que a bola está indo no gol e impede o gol, o cara que impede a bola de ir para o goleiro também é importante. Os laterais vão participar da construção. Então, eles vão participar de ações com mais frequência, mas menos importância. Volante é a mesma coisa. Meia entra na mesma seaga. Então, participam com mais frequência, passe, desarme, reputação. Mas não são os caras que vão chegar à frente e fazer 15 gols no campeonato. E aí, é por isso que quando a gente fala lá na Espanha do Bellingham, falava que ele está revolucionando a posição, é isso. É o cara que é meia, que vai chegar na área e vai fazer 15 gols por temporada. Isso é extremamente inovador. E pode ser que, a partir dele, tenha um salto de qualidade nessa posição. Não só como um articulador, mas como um articulador que também tenha poder de chegada na área. Pontas e atacantes. Sobe de novo a curva da importância. Tem uma subida ali. Esses caras são mais decisivos. Participam mais da finalização. Participam mais da conversão. O que acontece com os pontos? Eu tenho uma variação muito alta. Por que eu tenho uma variação muito alta? Porque nesses casos, e aí dos pontos que a gente pode falar um pouco, a gente não tem bons pontos no Brasil. Hoje. Então, assim, você tem entre os centravantes. Ali pegando aquela mesma seleção. Você tem ali o Marcos Del Nardo, muito bom jogador. Você tem o Deverson, muito bom jogador. Você tem ali, subindo um pouco mais, no caso ali do Corinthians Vasco, Cruzeiro e Bahia. Você tem o Beguete, muito bom jogador. Você tem o Luizito Soares. Você tem o Tiquinho Soares. Você tem uma série de atacantes, nove, que são muito bons e muito regulares. Quando você vai para os pontas, primeiro, você já não tem bons pontos, de maneira geral. Se você colocar ponta a ponta mesmo, o equipe que joga com três na frente, dois caras abertos, seus melhores pontas vão estar muito próximos do Wanderson e do Maurício do Inter, que é de nona a décimo segundo na competição. Você vai ter ali o Bruno Rodrigues do Cruzeiro. Você vai ter ali o Speed Mendoza do Santos. Você começa a ter os nomes meio assim. Justamente porque você não tem grandes caras de poder de decisão. O cara que vai fazer do Vinícius Júnior, por exemplo. Rodrigo, que está no exemplo do Real Madrid. Tem o cara que é ponta que vai te entregar 15 gols na temporada, 20 gols na temporada. Você não tem esse cara decisivo. Você não tem esse cara decisivo. Você tem um baixo número. Faz essa média aumentar bem. Quando você começa a olhar, sei lá, o Hulk Paulinho, joga ele para as pontas. Por quê? Joga em uma linha com dois, então você olha ali no campo ali. Você começa a entender que o Hulk está mais à direita, o Paulinho mais à esquerda. E aí você começa a colocar eles como abertos pelas pontas. Porque isso facilita também para a tua vida de analista, que é encaixar os três ali no ataque na hora da formação. Facilita na hora de uma escolha de uma seleção, uma polêmica desnecessária. É por isso que você faz esse encaixe. Você tem esse cenário. Baixos, pontas. Quando você coloca e aumenta essa nova, são atacantes, de fato. Mas você acaba não tendo um nove nessa equipe. E aí, nesse cenário, você tem um alto desvio do padrão. E aí você tem esse alto desvio do padrão. Quer dizer que você tem uma alternância de perturbação muito grande entre os jogadores. Quando você vai para a última parte, você vai para o overall. O que é o overall? O overall nada mais é do que o quanto o cara faz bem a posição dele. Tá? O overall é isso. Linha em azul, eu tenho jogadores de 0 a 100, o overall. Linha em laranja, o quanto que eles alternam essa nota. Certo? Variando. Aí de 0 a 20, dessa forma. Então, eu tenho como goleiro um grande overall, baixíssima variação. Olha lá. Os goleiros, de fato, estão muito bem. Fariam muito pouco desempenho. Zagueiros. Já tem uma queda, mas uma nota alta. Zagueiros tem uma nota altíssima no Brasil. Mas, de novo, variam mais que os goleiros. Se apresentar uma variação de desempenho maior. Você tem os meus laterais já com uma queda boa e com alta variação. Mesma coisa para volante. Queda boa com uma alta variação e meia. Sendo que o meu meia vai estar melhor do que o volante, por exemplo. Tá? E esses dois pontos apresentam as piores notas. Laterais e volantes. Você já começa a ter uma ascensão um pouquinho maior com os meias pontas e atacantes. Mas, no final dessa história toda, você percebe que há uma alta variação, há uma alta variação, há uma alta variação. Meu nove garante. Assim, meu nove varia muito pouco. Os que a gente escolheu aí. Soares. Quinho Soares, né? O Instituto Soares. Quando você vai ali, por exemplo, para o Deiberson. Quando você vai para o Veguete. Quando você vai para o Marcos Leonardo, você tem uma baixa variação. Notas bem parecidas. E aí você tem, nessa baixa variação, alta nota, alta entrega de gol. Então, o que acontece com o futebol brasileiro? Você começa a ter pouco ponta. Muito centroavante. Você faz isso e você muda para dois atacantes. Então, esse é um ponto. Outra coisa, para a gente finalizar essas sessões, eu acho importante a gente trocar essa ideia. Respondendo diretamente a alguns questionamentos dos últimos vídeos e também de redes sociais. Quando a gente apresentou isso daqui, que é a tabela... Que é a disposição dos 11... Das melhores equipes, das quatro melhores equipes. Muita gente perguntou do Hendrick. Ou o Hendrick não está aí, o Hendrick não está aí, o Hendrick não está aí. Vamos tirar algumas coisas da frente. Alguns problemas da frente dos canais. O Hendrick não fez 50% da frente. Não poderia estar aí de maneira geral. Segundo, o desempenho dele foi um desempenho bom. Bom. Foi um desempenho excepcional. Mas, e água? Ele fez dois gols contra o Botafogo. Esse é o ponto. Vocês estão calculando o desempenho do cara ser muito bom. E foi bom. O moleque de 17 anos foi absurdo. Mas vocês estão calculando ele por dois ou três jogos de amostra. Vocês não estão calculando pela temporada. Dos 38 jogos do Brasileirão. Quando você fizer isso para os 38, você vai ver que ele teve uma reta final muito boa. Mas um campeonato muito regular para baixo. Que é natural. 17 anos de idade vai correr o Madrid daqui a pouco. Assim, não é o momento. Fazer a contagem com o Hendrick. Comparando ele com o Soares. Pedro, gol. Não porque ele não possa até jogar melhor que todos eles no futuro. Não é esse o meu ponto. Mas porque nesse momento, se a gente comparar a temporada como todo, não teria como um moleque de 17 anos se firmar no Palmeiras como titular desde a primeira rodada. E esse é o ponto. Então, assim, o que a gente tem que ver nesse momento? A gente tem que olhar nesse momento e entender diretamente como foram as performances. E aí, a partir disso, o que a gente vai começar a ver, por exemplo, foi o Hendrick que vai ficar o Madrid já no ano que vem. Mas se o Hendrick ficasse que nem o Neymar ficou até os 20 ou alguma coisinha, você ia ver o desenvolvimento dele ao longo dos campeonatos. Então, pô, esse foi o primeiro campeonato fechado dele. Aí, depois, você vai ver o próximo. Você vai ver a progressão de tempo, a progressão de overall, a progressão de impacto. E você vai vendo isso ao longo dos campeonatos. Como a gente não vai ter isso, a gente vai fazer isso basicamente na Europa. Quando a gente vai precisar lá. Aí você vai ter, ao longo do tempo aqui no PS, uma cobertura maior. Mas relaxa. Não dá pra ele ganhar coisas agora nesse sentido. porque ele tem 17 anos e vai ter altos e baixos. Você vai ter outros jogadores que fizeram uma temporada melhor, de regularidade e também de impacto. Como foi o caso do Soares. O caso do Procet, que o Soares com uma equipe não é das melhores. A gente já foi falando que ele ainda fez 17 gols. Ou, como o caso do Paulinho, de uma equipe muito boa, só no ataque, chegou 20 gols. Tá vendo? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta o vídeo com o Márcio Procetinho. E, é claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pelo dia. Valeu.